Oi, gente! Nós estamos tendo que nos reinventar para fazer festas, né? Porque daquele jeito tradicional, com muitas pessoas, nós ainda não podemos. Que tal diversificar e fazer uma festa muito interessante? São as festas online. Você já ouviu falar? Você manda o kit para a casa dos teus convidados e todos comemoram juntos. Esses dias eu fiz para uma cliente. Ficou lindo! Ela mandou um kit que eu montei para ela e na hora todos abriram os seus vinhos nas suas casas e todos se divertiram e deu até para cantar parabéns. Tudo online. Que tal, gente? Vamos nessa?